Oi! As contas digitais estão com tudo e é por isso que hoje vamos mostrar para você a conta digital do Neon. Com ela, você se livra das filas e papeladas dos bancos tradicionais e ainda garante alguns benefícios para o seu bolso. Um deles é a ausência de mensalidades. Além disso, com a conta digital do Neon, você tem boletos e transferências ilimitados. Em relação aos saques, o primeiro do mês é por conta da casa e o restante você só paga R$ 6,90 na rede de banco 24 horas. A abertura de conta é bem simples. É tudo pela internet. Aí você só tem que esperar até 7 dias úteis para saber a resposta da sua solicitação. Se você é como a maioria das pessoas e deseja fugir de filas e taxas, a conta digital Neon pode ser a melhor opção para você. E aí, gostou? Se tiver alguma dúvida, você já sabe, né? É só mandar uma mensagem em uma das nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.